Bora lá! Os mitos e verdades por trás da amarração amorosa Complemento do relato lido por vocês As macumbas de amarração e magia negra que nunca deram certo Então tá, vamos ver aqui Vamos ver o que ela tá falando aqui Ana Matheus e Assombrados, tudo bem com vocês? Vocês leram o meu relato algum tempo atrás As macumbas de amarração e magia negra que nunca deram certo Bom, gostaria de pontuar algumas informações que recebi de dois terreiros muito sérios Uma inclusive foi dita por uma entidade incorporada, a Maria Padilha Não quero, no entanto, induzir ninguém a fazer trabalhos de amarração amorosa Porém, os relatos que tenho visto no seu programa As pessoas que fazem isso sempre se dão mal A vida vai pra trás, etc Porém, é aqui que começa a desmistificação de muitas afirmações que são feitas ali Inclusive das pessoas que veem vultos, que ouvem vozes, que sentem presenças, etc Quero, com este relato, poder ajudar a quem está buscando o canal E que já vivenciou as situações que eu já vivenciei E tantas outras pessoas que estão pensando em fazer amarração e ainda não fizeram por medo Se informem bem antes de fazer qualquer coisa voltada para trabalhos espirituais Para um bom entendimento, vou ter que trazer um pouco da história anterior Para poder complementar esta Apesar de ter sido muito criticada no dia do relato Sigo plena sabendo e reafirmando que só quem vive a situação sabe o que está passando E que essa interação com o seu canal é muito importante Porque independente de qualquer coisa Aqui acabamos desabafando sem precisar nos expor E querendo ou não, acabamos trocando muitas experiências O julgamento, a crítica ou o apoio que vamos receber posteriormente vai de cada um Como disse no relato anterior Fui a vários lugares para trazer o Carlos de volta Foram pelo menos uns oito pais e mães de santo Fiz tudo que é tipo de trabalho Só não segui a linha da magia negra O resto fiz tudo que foi possível e orientado E o Carlos nunca voltou Algumas dicas que já vou deixando por aqui Não confie em pais de santo que dizem que vão fazer os trabalhos e tirar foto para mandar A maioria utiliza as mesmas fotos que envia para todos Eu fiz com um pai de santo que arrumou o trabalho de um jeito na sala dele E na encruzilhada estava bem diferente Esse foi bem grotesco e acabei só fazendo um trabalho com ele Porque eu perdi a confiança total Não procurem esses pais de santo que colocam propaganda em postes É a maior furada possível São os mais desonestos Mas eu também não vou generalizar Procure sempre por alguém indicado Em uma dessas andanças de trabalhos Eu peguei um whatsapp em um depoimento de trabalho de amarração na internet E entrei em contato Eles faziam os trabalhos bem baratos Desconfie disso também Conversamos, paguei o trabalho E no dia que era para ter sido realizado Que seria o dia seguinte Vieram com uma conversa torta Informando que a mãe de santo havia infartado E que a pessoa que estava falando comigo ia fazer o meu trabalho Pouco tempo depois eu fui bloqueada Como não havia investido muito Eu deixei para lá Dois meses depois recebi um whatsapp De uma pessoa dizendo que era o pai de santo Daquele lugar que eu fui bloqueada E que estava constando um débito no meu nome E que se eu não pagasse Ele ia falar para todo mundo Pois ele conhecia pessoas que me cercavam Esse foi um dos piores momentos da minha vida Eu gelei só de pensar em ser exposta Imagina Conversei bastante com essa pessoa E percebi que era um golpe Porque eu disse a ele Que eu tinha o comprovante de pagamento E ele falou que não interessava Que eu tinha que pagar E que ele ia fazer o trabalho Imagina Ana Queria marcar pessoalmente Para fazer o meu trabalho Deus me livre Paguei o valor e bloqueei ele Desses nunca mais tive notícias Graças a Deus Ressalva do relato anterior As macumbas de amarração e magia negra Que nunca deram certo Quando me referi no relato anterior Sobre magia negra É porque a outra pessoa Que estava com ele A Maledite E sim ela que era a Maledite Tinha feito magia pesada Para mantê-lo E isso foi mostrado para mim De forma clara Nos dois lugares Que mencionei acima Que foi onde senti mais É Ah Isso foi mostrado De forma clara Nos dois lugares Que mencionei acima Que foi onde senti mais seriedade Ana O babado era tão forte Que os pais de Santos Se arrepiavam Se arrepiavam todo Quando estavam colocando os búzios Para se referir ao casal Ela fez coisas tão pesadas E estava tentando Inclusive engravidar dele Mas sem sucesso Mais tarde Uma mãe de Santos Me revelou Que as entidades Que ela havia solicitado Para gravidez Eram de tão baixa vibração Que a gravidez Não estava acontecendo Por causa disso A criança é pura Então não pode nascer De uma situação Em que as vibrações São muito ruins Isso me foi explicado E para mim Foi mais um aprendizado A conversa com a Maria Padilha Um dos últimos terreiros Que procurei E de maior confiança Ela colocava os búzios E aparecia tudo certinho Exatamente as situações Que eu estava vivenciando E tal Ana, além dos trabalhos Eu fiquei viciada Nas cartas e jogos De búzios Com essa pessoa Eu fiz três trabalhos E um dia pedi a ela Para me atender Para colocar os búzios Chegando lá Ela estava radiante Sorriu para mim E disse Hoje acho que o seu jogo Vai ser diferente Maria Padilha Quer vir Para falar com você Sua conversa Vai ser com ela Ana de Deus Eu fiquei radiante Entidade Vir falar com você É um privilégio Eu nunca tive medo disso Aliás Eu respeito muito Por isso precisamos Nos informar a respeito Ler muito Para saber Ler muito Para saber Que as entidades Podem ser usadas Para o bem Ou para o mal E é a partir daí Que vem o karma Para pagarmos Ou não Enfim Quem tem sorte De conversar Com uma maravilhosa Maria Padilha Como eu tive Vai entender Agordei uns 40 minutos E dali a pouco Veio um rapaz Que eu não tinha visto antes Me chamou Disse que ia acompanhar A conversa Porque eu não podia Ficar sozinha Ele disse que tem Coisas que a entidade Fala Que não é da nossa Compreensão E eu respondi Ok E subimos Ela estava sentada Com uma saia rodada Eu dei boa tarde Pedi licença E entrei Esqueci de falar Que para termos Essa conversa Nós temos que oferecer Um maço de cigarros E uma cerveja Ou qualquer outra Bebida que ela goste O rapaz Acendeu o cigarro Dela Serviu a cerveja E começamos a conversar Não vou aqui Divulgar o teor Da conversa toda Porém Uma das coisas Que mais me marcou Na conversa Fora ela saber De tudo Inclusive do meu Sofrimento noturno Pois eu chorava Muito A noite Angustiada Porque os trabalhos Não estavam dando certo Foram duas coisas Que ela disse E uma delas Já ouvi até você Falar aí no canal Várias vezes A entidade Disse o seguinte Olha Para trabalho Pegar na pessoa A pessoa Deixou a porta Aberta Entende? Todo mundo Tem o seu livre Arbítrio No caso dele Ele estava Se envolvendo Com ela Ele se deixou Ser magiado Se não tivesse Deixado Porta Para isso A mulher Não tinha conseguido Esse homem Vai voltar Para você Mas não adianta Agonia Nós não Trabalhamos No tempo Daqui Nós Contamos Luas Ele volta Para você Sim E pense em Um homem Três vezes O tamanho Desse aí Aí ela Olhou para o rapaz Que acompanhava A conversa E que estava Bem atento Para o copo Da Maria Padilha Não ficar vazio Ela na verdade Quis dizer Que o Carlos Ia voltar Bem gordo E precisando De cuidados E que quando Eu o visse Que Eu iria olhar Para ele E pensar Esse aí Eu mereço Coisa melhor Padilha Deu uma gargalhada Enrolou A saia Na mão Disse Que a minha Disse Que a minha Gira Rosa Caveira Da Calunga Estava trabalhando Muito por mim E que ela Já tinha Protegido Até a minha Mãe De tomar Uma queda Em casa Que eu Esperasse Que as coisas Iam acontecer Mas não No tempo Que eu queria E sim No tempo Certo Das luas Eu não Teria Nada de ruim Na minha vida Porque eu não Tinha utilizado Magia negra Nem trabalhos De destruição E que existia Sentimentos Também Das duas Partes Que a maioria Que faz trabalhos E recebe Coisas ruins Na vida É porque Segue a linha Das baixas Vibrações Principalmente Trabalhos Que são feitos Em cemitérios Esses são Os piores Mas que eu Não me Preocupasse Porque as Entidades Até isso Olham Também Ela Deu uma Tragada No cigarro Fez alguns Comentários Para o rapaz Que continuava Parado Atrás De mim Depois Voltou Sua atenção Para mim Novamente E disse Que já Tinha um Bom tempo Que não Vinha Que não Incorporava Ali Agora Eu havia Entendido O sorriso Da mãe De santo Quando eu Cheguei Porque a Mãe de santo Não tinha Seguido Suas orientações E que ela Havia sumido Por um Tempo Mas que Essa era A primeira vez Que ela Estava voltando A entidade No caso O rapaz Atrás De mim Sempre muito Respeitoso Confirmava Nesse tempo Padilha Começou a dizer Que eu tinha Uma força Muito grande E que eu Não precisava Pagar ninguém Para fazer os Trabalhos Para abrir Caminhos E começou E começou A me ensinar Várias Para melhorar A parte Financeira Ana Para quem Não entende As entidades Dessa linha Quando incorporam Conversam Normalmente Com você Algumas coisas Que elas falam Usam termos Que a gente Não conhece Por isso O rapaz Estava ali Tinha coisas Que ela Dizia Que ele Tentava Tinha coisas Que ela Dizia Que ele Tratava De traduzir Para o meu Entendimento Aprendi Muita coisa Nesse dia Mas muita Mesmo E saí De lá Com vários Conselhos E um Aprendizado Se for Fazer Trabalhos Não façam Querendo a Destruição Dos outros E isso Atrai Espíritos E entidades De péssimas Vibrações Não queiram O mal Do outro Já está Fazendo algo Para separar Não tem Necessidade De destruir Porque isso Vai voltar E volta Mesmo Para sua Vida As pessoas Para verem Vultos Ouvir Vozes Etc Tem que ter Uma certa Mediunidade Na maioria Das vezes Tem alguém Na família Que é médium E a pessoa Nem sabe A depender Dos trabalhos Que são feitos Isso vira Uma constante Eu por exemplo Apesar de ter Feito os trabalhos Nunca vi nada Nem ouvi nada Na consulta Com a entidade Maria Padilha Sentia arrepios E saí Com uma leve Dor de cabeça E mais nada Bem Finalizando Esse relato Apenas informo Como fiz Da outra vez Que parei Os trabalhos Mas continuo Consultando cartas E búzios Disso Eu não consegui Me livrar Ainda E olha só O Carlos Sempre aparece Na minha vida Com o retorno Vou vivendo Aqui um dia Após o outro E assistindo Todos os dias O seu canal Que eu amo Demais Fiquem com Deus E peço Fiquem com Deus E peço Aos seus seguidores Para não julgar Ninguém Pois cada um Sabe da sua vida E de seu sofrimento Ninguém tem o direito De julgar Uma situação Que não vivenciou Aos poucos Eu vou enviando Minhas histórias Vivenciadas Pelos pais De santo Mas por hora Envio Esse complemento Do meu relato Anterior Beijos Ana Mateus E assombrados Beijos Para você Muito obrigada Então Ela está Falando Aqui É um recado Mais ou menos Ela está passando Para a gente Aqui o que A Maria Padilha Teria dito A ela Em relação A esses trabalhos Então Eu já ouvi Dizer isso Que ela falou Que já foi dito Aqui no canal Também Que para uma Amarração Dar certo A pessoa Tem que ter tido Algum tipo De relação Com a outra Então Não é do nada Assim É Por isso Que primeiro Vem a magia De adoçamento Não sei das quantas Que é para conseguir O envolvimento A partir do momento Que conseguiu Essa brecha Esse envolvimento Aí Aí vai Né Então Por isso A gente tem que vigiar Também Para não cair E não abrir portas Lembra aquele relato Da moça lá Que trabalhava Com a outra E que tinha uma Que estava tentando Pegar o marido dela Ele estava Quase Se entregando A outra Mas ele Estava resistindo Porque Ele não Foi amarrado Mas ela Estava tentando Ele estava sonhando Com ela Ele estava vendo Mas ele resistiu A outra Estava sendo destruída No caso Ela fez de destruição Também para a esposa Para pegar o homem Vocês lembram desse relato? Que aí A colega de trabalho Dela Que era bem mais nova Que ela Conseguiu ajudar E não sei das quantas Que o cara Falou Que ele amava Muito ela Ele não tinha Feito nada Mas ele estava Mal Só de saber Que ele estava Pensando na outra Sabe Mas Ele não abriu Portas Mas aquilo Estava ali Para ele Abrir a porta Entendeu? Então É isso Acho que A entidade Estava querendo dizer Porque havia um amor Verdadeiro ali Entre eles Então Isso resistiu Bem também Mas a outra Estava sendo destruída A esposa dele Ao mesmo tempo Bom pessoal Vamos lá Tchau Tchau